Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera É, agora voltando às críticas, né? No meu primeiro vídeo aí do dia foi elogiando a Sony E agora volta às críticas, que é normal, né? Não necessariamente para a Sony, porque não foi o estúdio dela que fez o Ronin Mas no geral é um jogo dela que eu acho que ela deveria vigiar melhor o estúdio que está fazendo Para entregar uma qualidade melhor, já que a gente, no lançamento, quem pegar pelo menos paga caro no jogo E a gente merece receber algo de qualidade, já que se trata de um jogo somente de nova geração, o Playstation 5 Bom, como a gente viu ontem, o Rise of the Ronin não teve uma recepção muito boa, né? Nota 76, né? Muitas críticas ao desempenho do jogo E é claro que isso afasta alguns compradores como eu, por exemplo, que porra, investi 350 reais num jogo E que eu já não estava meio assim, né? Tipo, o Stellar Blade me empolgou mais por lá e comprei o Stellar Blade E o Rise of the Ronin seria um sacrifício que eu faria Ou seja, eu tiraria de onde eu não tenho para comprar o jogo Mas com esses problemas técnicos, cara Tipo assim, o gráfico, beleza, eu já tinha aceitado o gráfico do jogo, para mim não seria problema Mas com esse gráfico, o jogo não está conseguindo entregar legal o que deveria ser básico 60 cravadinhos E agora esse problema da resolução que eu vou ver para vocês aqui Ó, Rise of the Ronin sofre para rodar no Playstation 5 e sua resolução pode cair até para 900p Cara, é... Enfim, o modo de jogo com Ray Trace é o mais pesado Mano, vamos falar logo desse Ray Trace aqui Isso é a maior praga já criada aqui no mundo dos games É sério, o modozinho para puxar processamento Tipo assim, ele deixa o jogo tão pesado Qualquer jogo, por mais que, por exemplo, o Spider-Man Para mim é o melhor Ray Trace até hoje É dos Spider-Man Miles Morales E do... e do... remasterizado Nem o do Spider-Man do... 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 do Playstation 5 ou 2 Tem um Ray Trace tão bonito quanto dos outros Que são jogos cross-game Na minha humilde opinião, tá? Mas ainda assim é um modo Que, cara, assim... Sinceramente Ele... você tira muito Dele Que poderia, sabe... aproveitar em outras coisas do jogo Como, por exemplo, uma otimização melhor Cara, para que eu vou ficar ativando essa bosta Para a resolução cair pra caramba Frame rate fica instável Uma resolução que fica, porra, toda borrada Por causa dessa porcaria Essa foi a pior coisa já criado nessa geração Esse negócio de Ray Trace não presta Não presta, cara Pô, que... Cara, as empresas deviam enxergar isso A gente não joga Ray Trace, cara Tem jogo que só tem Ray Trace Em duas ou três partes De, sei lá, 15, 20 horas de campanha Ó, no espelho Uma coisa que eles podiam fazer Aquela técnica lá de... de duplicar a imagem E não sei mais o quê Não precisa ficar fazendo essas porras, sabe? É... é uma bizarrice, velho Olha isso aqui, cara Vamos lá É... Após longos anos em desenvolvimento A Team Ninja, em parceria com a Sony Tem um enorme prazer de anunciar Tá, beleza, o jogo Desde que foi apresentado para o público Algo não agradou em nada os jogadores Foram seus gráficos de baixa qualidade Algo que já é bastante comum nos jogos da Team Ninja Beleza No entanto, parece que a situação com Rise of the Runein No Playstation 5 é pior do que parece Pois já temos um vídeo comparando o jogo Rodando com seus modos de jogo no Playstation 5 De acordo com os testes realizados pelo canal É o analista The Beach Rise of the Runein Apresenta três modos de jogo para o Playstation 5 Desenvolve em qualidade E Ray Trace Sendo o modo Ray Trace O mais pesado é a resolução Pode cair para 900p Cara, pra quê, velho? E eu tenho certeza que o resolução... O Ray Trace Eu vou ver aqui agora Ele... geralmente o Ray Trace Só fica disponível no modo qualidade Que é... fica travado em 30fps nos jogos Vamos ver aqui O modo qualidade melhora algumas configurações Como resolução, sombras, filtragem E alguns efeitos pós-processamento O modo qualidade roda em 1440p dinâmico Com uma resolução comum de 1260p E com aquele gráfico E esse é o modo qualidade O modo desempenho roda em 1080p dinâmico Com uma resolução média ligeiramente abaixo deste valor Em torno de 1044p Em troca ele oferece até o máximo de 60fps Cara, não dá isso aqui A gente tá falando de um Playstation 5, cara O modo Ray Trace adiciona melhorias na iluminação global Embora apenas em alguns elementos Sua resolução média é ligeiramente menor Em comparação com o modo desempenho A reconstrução temporal usada neste jogo faz a diferença indiscutível ao melhorar muito a qualidade da imagem É possível ativar o VRR neste jogo Embora em nenhum caso obteremos uma taxa de quadro superior a 60fps Devido à instabilidade É aconselhável Os modos de qualidade e Ray Trace apresentam problemas constantes de travamento Em seu teste, o analista de beat concluiu Que a otimização de Rise of the Ronin não é boa E recomenda jogar no modo desempenho Ou seja Eu geralmente jogo no modo desempenho em todos os jogos Mas se a pessoa quiser jogar no modo qualidade Não, porque simplesmente o jogo trava Eu vi no vídeo do Cross lá, por exemplo Que o jogo fica com umas faixas Ele fica todo branco Em algumas partes Mano, tipo assim Como é que os caras É isso que eu falo Vocês testam os jogos Mesma coisa que eu falei lá no Alone 8 2 Que saiu inserável, né? E mesmo assim estava recebendo notas altas Impressionante como a mídia Conseguiu a mágica incrível de zerar o jogo Sendo que o jogo não estava possível de ser zerado E isso passou pelo Pela galera da qualidade, né? Que testa o jogo E... Ah, tá funcionando Ah, prova aí, né? Teste de qualidade Enfim Então eu... Caras Eu não sei Vocês testam os jogos realmente? Eu acho que o consumidor Nesses últimos anos Eu acho que vocês devem achar que o consumidor É palhaço É otário Né? Uma coisa Uma coisa É o jogo sair cagado E a pessoa está jogando Digamos Entre aspas De graça Como fazem no Game Pass Ah, o Starfield Sal cagado Redfall Mais cagado ainda Mas os caras não pagaram 350 no jogo Beleza Mas os caras estão jogando de graça Mano, os caras Até bosta na cara Do pessoal do Xbox Você pode jogar Que eles vão estar lá jogando A bosta Agora Um jogo que você Não está disponível no serviço E eu nem quero que seja assim Tá? Só que A partir do momento que o jogo Não é entregue no serviço Ele não pode ser entregue Dessa maneira Para o consumidor Porque o consumidor vai ter que pagar 350 reais No meio do lombo Para jogar um jogo todo bugado Que não funciona direito Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Velho Porra É bizarro É bizarro Então vocês Cara Não dá velho Aí depois Já você reclama muito Porra É sério que você não vai reclamar De uma parada dessa Você vai pagar 350 no jogo Felizão Jogando o jogo Com um monte de problemas Desempenho Se o jogo tem gráfico De Playstation 4 Que é o que realmente Ele tem gráfico De Playstation 4 Cara Esse porra Tem que rodar liso Tem que rodar liso Para de passar pano Para isso velho Morra Entendeu Ah o que vale É a minha opinião Beleza Mas se sua opinião Fala que o jogo É incrível Cheio de problema Você é um completo Doente Não é possível Já não se trata De opinião Já se trata De uma cegueira Que você tem Não dá para defender Uma coisa dessa Não dá O jogo tinha que vir Rodando liso 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 O jogo Era para chegar Com aquele gráfico Ali Mesmo se é um jogo De mudamento Mas com aquele gráfico Pífio Era para ser Modo resolução 4K30 Com Ray Trace Tá Para começar Modo desempenho 2K 60 FPS Cara O gráfico é leve Aquele gráfico Ali é leve Aquele gráfico É pior do que o Ghost of Tsushima Porra Entendeu Não é para chegar Com esses problemas Aqui Tipo Não Porque cai resolução Em todos os modos Cai resolução O outro não segura Nem 2K A 30 FPS Cai para 1260p Mas que você vai Defender um bagulho Desse Aí depois vem Pô Porque você Tem que comprar A TV Mas vou investir Na TV 4K Para que O jogo não consegue Segurar nem 2K A maioria dos jogos Estar lançando Agora Nem segura No início Da geração A gente tinha um monte Aí conforme A geração avança Vai piorando Porra Jogo rodando A 500 e poucos P 700 e poucos P Eu estou no Playstation 4 Ou estou no Playstation 5 Isso não me estimula A comprar TV Coisa nenhuma Que ganho Que eu vou ter Porra Entendeu Então cara Eu fico vendo Essas coisas aqui Não dá para defender Eu sei que isso aqui Não é 100% Culpa da Sony Mas ela deve ter uns 20 ou 30% Porque o jogo é dela Porra Ela deveria ir lá No estúdio Botar alguém Do seu estúdio interno Para testar Eu falo Não está legal Não está legal E aí o que eu falo Quando tem que Investidores acabar Provavelmente Eles lançaram Antes do fim Do ano fiscal Por causa de investidores Você entende Como é que são Outras pragas Que acabam Com a porra Do mundo Dos games Essas porcarias De investidores Que fica Pressando O lançamento Das coisas Eu tenho certeza Que se essas Porcarias Não existisse Eles poderiam Não A gente vai adiar Aqui o Rise of the Runin Ele precisa De um pouco Mais de tempo Para dar uma pulida No jogo O jogo não está legal Está dropando Aí frame rate Está dropando A resolução Está cheio de bug Que o jogo Fica todo branco Parecendo Gasparzinho Fantasminha camarada E é isso Entendeu Não Não Vamos lançar Assim mesmo A gente já tem Diversos exemplos Aí O cyberpunk Saiu Totalmente Inacabado Sabe Dá velho Então fica aí As minhas reclamações Eu espero que a galera Entenda E não passe pano Para isso Não seja um maluco Não seja um fanboy Cegueira E queira passar pano Para isso aqui Porque não dá Tá Não dá E aí Se eu for comprar Vou comprar Numa promoção Não vou pagar 350 com o jogo Rodando desse jeito Desculpa Entendeu Principalmente O modo Desempenho Que nem consegue Segurar os 60 fps Beleza Dropar a resolução No modo desempenho Mas dropar Frame rate Aí é inaceitável Tá E com aqueles bugs Também não dá Tá Jogando do nada Tudo fica branco Mas tem que fechar O jogo E abrir de novo Porra Enfim Comenta embaixo No vídeo Tá Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus